Quarta-feira chegou, então chegou mais uma atualização aqui no nosso joguinho, então vamos conferir o que tem para o restante do mês, que já está acabando, não chegou muitas coisas e como não tem muita coisa para falar de fim de fevereiro, vamos falar então o que esperar de março, que tem boas coisas que chegará aí para a gente, que pode impactar bastante no meta e também nos recursos da sua conta. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenx, aqui é a Wake, então bora lá, primeiramente vamos falar aqui do restante de fevereiro, que vai passar rapidinho, primeira informação que o Cagarro estará no banner a partir das 10 da manhã e não se juntará a pool de divulgações, é um personagem que ele é bem nível B assim, não é muito utilizado, mas dá para utilizar em algumas equipes específicas, dá para ser jogado, mas tem opções melhores aí para a gente, mas pelo menos é um personagem muito estiloso. Teremos o Gato da Fortuna, que é o que está salvando aí a semana, mas ele vai chegar literalmente em fevereiro, na próxima segunda-feira. Temos oferta especial, evento Pay to Win e acabou, acabou literalmente aí a quantidade de banners fechando, muito ruim aí o mês também. Eu não reparei se chegou aqui, é coisa de encarnação nova, não dei aquela olhada aqui, mas não chegou nada aqui para a gente e no story, deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui para a gente e chegou aqui o Odisseus. Não, né? Chegou semana passada. Então, sem novidades também, referente ao Abafka e referente ao mercado, para quem é Pay to Win, temos uma oferta boa aqui e talvez um easter egg. Teremos aí um upskill da exclamação de Atena com o mesmo preço de um upskill de uma unidade S. E eu acho que é a primeira vez que eu me recordo de aparecer alguma unidade SS-EX aqui também. E aí, será que é um easter egg para a exclamação de Atena no servidor global? E lembrando, né, que caso você for adquirir cupons, fazer recarga no game, nós temos a parceria com a Aptoide, com o aplicativo onde você pode baixar o sangue de Seiya Away, porque é uma loja de aplicativo, e lá, quanto mais recargas você fizer, você vai aumentando a quantidade de cashback sua, né, que chega até 25%. Então, para maiores informações, tem um vídeo explicando aí na descrição de todos os vídeos, se você quiser dar aquela moral, porque lá eu recebo também uma comissão de parceiro também que for adquirir, beleza? Então, continuando aqui, não teve atualização, então a gente não recebe aqui os diamantes, tá certo? Então, bora lá conferir aqui a festa do castelo. Então, na festa do castelo, temos aí o ranking da temporada, né, então vai lá até o último dia do mês, que é vulgo amanhã, depois de amanhã. Vulgo amanhã, se eu não me engano, já vai encerrar o mês, então é só ter até amanhã para você adquirir aí todas as recompensas da temporada. Recarga contínua para quem for comprar aí também na semana e quiser upar o cagarro, é um custo-benefício, não toma atrativo assim. Temos aqui a compra privilegiada, né, que temos um único item de destaque, a pedra da sorte para a skin flip, né, que é somente aqui que a gente pega. Na troca limitada, não temos nenhuma grande novidade, além dos coraçãozinhos aí, trocador X pelo 4X e a poeira divina, e dá para pegar alguns recursos do oitavo sentido. Avalia aí se você está precisando, né, desses recursos para você fazer aquela troca limitada aí também. E nada mais, né, missões extras, acabou, né, lembrando que é sexta-feira, quer dizer sábado, dia primeiro, né, a gente vai ter aqui o reset também, então poderemos conferir as novas restituições que teremos aí a partir do mês que vem, né, então é mais uma novidade, mas que será acrescentada aí em março, junto com o Gato da Fortuna, que também chegará em março, vulgo, próxima segunda-feira. É referente ao servidor global, seria isso, né, então, muito rapidinho aqui o conteúdo para passar para vocês, e agora eu gostaria de compartilhar com vocês as novidades que teremos aí para março, né, que março está prometendo ser um mês mais movimentado, a gente teve o movimento do Alcide nesse mês de abril, ó, de fevereiro, né, Mas vamos falar agora do movimento de março aqui em Sangseia Awakening, para começar com o próximo CR, né, então daqui aproximadamente três semanas teremos aí os eventos do Alone, e lembrando, o Alone, ele não vem na Pedra Misteriosa, possivelmente o próximo anúncio do evento do Alone, da Pedra Onisciente, pode ser a adesão do Alone aqui no servidor global. E a adesão do Alone é uma unidade muito boa, tá, para quem está faltando aí DPS, para quem não curtiu o Alcide, ou escapou o Alcide, ou não pegou o Alcide, mas está querendo DPS novo, e tem as Pedras Onisciente, vai ter a oportunidade de pegar o Alone, que é uma unidade que está muito da hora no servidor chinês. Não dá para saber tanto do feedback do servidor chinês, porque ao contrário do servidor global, os CRs lá, dos eventos do Alone, melhor dizendo, é praticamente Pay to Win, não existe a Pedra Onisciente na troca limitada, eles dão uma pedrinha para você gastar durante a semana, e não dá nem para você juntar. Então, é muito mais difícil a galera pegar lá no servidor chinês, e aí, como a galera do chinês, muitos devem querer jogar no global, então eles investem mais no global do que no chinês, e aí tem uma adesão bem aquém. Mas no servidor global, acredito que ele vai dar aquela mitada aí para a gente também, e vamos ter muitos Alone no metagame, e isso é muito bom, que teremos finalmente um outro DPS de álbum único para compartilhar a estratégia do Alcide também, porque a gente tem tanto ataque em área que já está cansando também, né? Falta um pouquinho mais de variedade no metagame. E é isso, tá? Então, corre atrás aí dos seus upskills do Alone, se possível, né? O Alone já está aí na pool, e... É isso que eu posso dizer. Obviamente, ele não vai ser o melhor CR, se você ainda não despertou Thanatos, não despertou Artemis, não despertou a Athena, né? Uma Athena, uma personagem bem antiga do game, vulgo 2019, ainda é mais interessante, ok? Mas o Alone vai ser uma unidade aí muito da hora para se investir, caso você já tenha essas unidades aí despertado na sua conta. Com a chegada do Alone, é previsto, especulação minha, que finalmente teremos aí a adesão, a adição da exclamação de Athena nas poeiras divinas, e poderá demorar até dois meses depois que o Alone chegar. Então, caso eles deixem ele na última rotação, já inicia, reseta lá a rotação dos CRS, SSEX, né? Vai começar lá com Rags, Poseidon, Athena, Hypnos, Thanatos, Artemis, e aí chegará, se eu não pulei alguém aqui, a exclamação de Athena. Então vai demorar muito tempo para chegar a exclamação de Athena, caso eles resetem tudo e coloquem a exclamação de Athena no final, que é o que normalmente acontece. Caso isso aconteça, já vamos nos preparando para que abril, a gente consiga pegar o CR da exclamação de Athena de forma free to play da conta. Isso é interessante? A exclamação de Athena não é tão interessante, nem quando desperta da armadura, custa parecer no Jamiel. Isso não parece no Jamiel, é uma unidade que é de investimento duvidoso, tá? Mas a gente precisa dos bônus do pavilhão. Então, é para isso, é para ativar o bônus. Então, se você já tem todos esses SSEX, tipo eu, na conta, está faltando a exclamação de Athena, né? De forma free to play aí, economizou, deu aquela escapada nos últimos pra esperar aí o Alone. Então, agora é o momento para a gente pegar eles de forma free to play e, mesmo não jogando com eles, pelo menos ativar o bônus de atributo para a conta inteira. Que isso aí, quem sabe que faz falta os atributos dos personagens SSEX para um desempenho melhor, principalmente no PVP. Outra novidade que a gente vai ter no servidor global é a adesão da nossa Eris. Então, a mocinha da maçã vai chegar aí para a gente e isso faz com que tenha aí novas personagens metagame, né? Novas builds metagame aqui para a gente. Então, a Eris chegando aí com a sua maçã dourada, que está flopada, o que está em hype é o cometa da Eris e não sua maçã. Ontem mesmo, eu trouxe o vídeo aqui para vocês, mostrando como a maçã da Eris pode ser prejudicial para a sua conta. Eu trouxe o exemplo do Manigold e também da Sasha ao usar a maçã. Mas também tem outros jogadores que comentaram, né? Nos comentários, por exemplo, Thanatos, utilizando sua skill 2 no inimigo e usando aí você enche a barra do Thanatos duas vezes. Então, a maçã, eu vou ver se eu posso fazer algum vídeo e tal, né? Vou ver se eu abro na aba comunidade também o que vocês poderiam sugerir de fraquezas da maçã e da Eris também. Mas, no geral, é uma unidade que a galera está usando muito o cometa e está com o DPS. Para quem viu o vídeo de domingo que eu mostrei ela nos duelos galácticos, bufada, eu vou deixar esses dois vídeos nos cards, eu mostrando a interação dela com Sasha e Manigold negativa nos duelos sagrados, que eu estava testando ela, e também ela nos duelos galácticos bufada. Ela está, assim, top DPS, causando mais dano que, inclusive, o Thanatão. Ela estava na build com o Thanatos e estava causando mais dano que o Thanatos. Então, a Eris está com muito dano e é por isso que a galera só está usando o cometão, fora agora que o ataque básico dela está dando aí dois DOTs nos inimigos e dando dois ataques também por rodada. Está dando para acumular DOT no inimigo, né? Deixar aí na rodada 2, por exemplo, o inimigo com 4 queimadores e 4 sangramentos. 3 inimigos. Ela está bem da hora mesmo, tá? Nessa parte. E é isso, tá, galera? O CK Eris não está com tanto hype, ainda mais agora que a gente tem o Afrodite Sapura aí. Hoje eu vou testar ele, eu vou abrir uma live também aqui no canal, talvez umas 10h30. Eu abro live, 10h30 a 11h30, eu devo fazer uma live para interagir com vocês, trocar uma ideia ao vivo lá no meu canal de lives. Nem lives, link na descrição, é aqui mesmo no YouTube. Quem não puder participar vai poder ver a live durante o dia e eu devo trazer hoje à tarde as minhas primeiras impressões do Afrodite Sapura. Então, em março, né, já semana que vem, o Afrodite Sapura, ele estará também nos duelos galácticos. E aí a gente poderá avaliar o desempenho dele para hypear ele em abril, que será aí o banner de abril para a gente. Então, é março novamente, né, vulgo daqui uma semana, a gente poderá ver se vale a pena hypar ou não o nosso Afrodite Sapura, que até mesmo para gerenciar os recursos da deusa Eris ou não. Se vale a pena deixar ela bem upada ou se o Afrodite Sapura vai ter um desempenho melhor, a gente ou esquipa ou faz um investimento moderado na Eris para investir melhor no Afrodite Sapura. Então, olha só como o março está prometendo aí para a gente também. Então, muito hype aí para esse março. E não podemos esquecer da última novidade, que é o próximo CR. E o meu chute vai ser finalmente o Sukiô, né? Então, ele já está furando a fila dele aí muito todo mundo, né? Ele é a unidade aí mais antiga do game. Sem CR, eu acredito que vai chegar aí a vez do Sukiô. Vai ser anunciado daqui duas semanas, talvez, ele aí no... Com aqueles videozinhos, né? Clipezinhos de CR dele, que a gente traz aqui as análises para vocês. Então, o Sukiô também tem grande chance de ser aí o CR do mês de abril. Mas a gente vai descobrir se vai ser ele o escolhido ou não daqui umas duas a três semanas. Inclusive, eu já trouxe o vídeo, né? Todos os CRs até dezembro de 2024. Se vocês não viram esses vídeos, junto com os vídeos da Eris, né? Os dois vídeos, eu vou deixar todos os três nos cartas também. Então, é isso que eu posso compartilhar com vocês referente aí ao hype de março. Realmente, não em quesito de eventos, mas em quesito de novidades de metagame. Vamos ter bastante adição e também especulação sobre abril, né? Do que pode influenciar também nos nossos investimentos para março. Tá ok? Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. À tarde, eu vou trazer aí minhas primeiras impressões do Afrodite Sapuri. Hoje ainda de manhã, mais ou menos das minhas e meia, vou jogar com vocês aí com o Afrodite Sapuri. E também, hoje à tarde, eu vou jogar lá no meu canal de lives. Vou abrir duas lives hoje de Ragnarok Origem, né? Vai ser lançado hoje, a partir das 11 da manhã, a previsão da abertura dos servidores. Então, quem tiver aí de boas à tarde, eu vou jogar aí algumas horas hoje à tarde também. E a gente vai trocando uma ideia quanto a isso. E vou postar lá no meu canal de Black Clover Mobile, o NEM TV. Tanto Black Clover, quanto também Ragnarok. Então, vou ficando por aqui. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui!